E aí turma boa, hoje dia 1º de agosto de 2022, estamos aqui na Feira das Motos de Arapiraca, certo? Uma das maiores e melhores feiras da região, nosso estado alagoano. Uma feira bem organizada, bem estruturada, muita moto, certo? Preço, top de linha, financia, troca, passa no cartão de crédito, aqui faz todo o negócio. Olha aqui a dimensão da feira, olha, certo? Aqui é a Feira das Motos de Arapiraca, todas as segundas-feiras e quinta-feiras são os dias de pico, dia de maior movimento. Vamos dar uma olhadinha aqui nos preços para passar para todos vocês. Cuida turma boa, canal Arquia Vida na Roça, inovando, trazendo hoje para vocês a Feira das Motos aqui na cidade de Arapiraca. Uma popzinha aqui, 2022, bem novinha, certo? Bem novinha. Deixa o amigo passar aqui, deixa eu puxar aqui, vai, pode passar. Isso, olha aí, uma popzinha na moda. Quanto é essa pop, irmão? 11,200. 11,200. E tem conversa, a placa é de onde? Coruripe. Coruripe, olha aí, pessoal, emplacadinha, toda joinha na moda. O nosso amigo aqui, qual é o teu nome, irmão? Val da Ambulância. O Val da Ambulância. Val, tu passa o teu contato, porque se alguém ver o vídeo e tiver interesse, gente, contato contigo. 9378. 9378. 3101. 3101, falar com o Val, para vender e trocar por dinheiro ligeiro, que nem coisa de praia que a perna é curta. Não é não, Val? Valeu, nego, velho. Muito obrigado, boazenho, Deus abençoe. Igualmente. É isso aí, turma, boa moto, tem uma aqui, mais outra motinha arrumada. Quanto é essa moto aí, meu irmão? 7 e conto para vender. 7 e conto para vender, ligeiro, assobiano. 7 e conto, atrasada, dá 900 de placa. 900 de placa, certo, olha aqui. Documento e recípro, tem 900 de placa, a realidade é dita assim, a verdade é falada no ato. Você compra se der para você. Agora quem é arrumado é ela, viu? Olha para cá, velho. Joia, joia. Todo o precinho aqui é quanto? 7. 7 mil. Primeira, primeira. Isso aí, turma, boa, feira das motos de Arapiraca, uma feira gigante. Feira bem movimentada, certo? Todas as segundas, é o dia de pico, segunda e quinta. Mas todo dia tem carro, tem moto, tem de tudo aqui para vender. Tem de tudo aqui para vender. Aqui, ó, umas fãzinhas aqui, umas motinhas mais no preço. Bom dia, meus amigos. E essas motinhas, quantas? 4,900. 4,900. Está licenciada ou está atrasada? Está atrasada. Está atrasada, muito bem. 800 de placa. Se o caba quiser comprar, ele compra e já faz o procedimento, já deixa em ordem, não é não? Claro. Muito bem. E essa aqui é a tua, o seu também? 2,900. 2,900. Está aqui, uma 97, uma 99. 99. 99, né? 99. Olha, 99, top de linha, o motorzinho enxuto, olha. Primeira, primeira. A motinha para o caba rodar no sítio sem dor de cabeça. Só gasolina e óleo. E tchau. Não é não? Valeu, meu amigo. Obrigado. É isso aí, turma. Boa. Feira das motos aqui de Arapiraca. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Com as bisinhas boas aqui. E aí, né? Beleza, meu irmão? Joia. A quantas são as bis, irmão? 3,600 e 4. 3,600 e 4. 3,600 e 4. Emplacado e atrasado. Qual ano? 2008, todas as duas. 2008, todas as duas. Para vender e trocar por dinheiro. Vem aqui na Feira das Motos, procura o nosso amigo aqui. Qual é o teu nome? Clécio. É só procurar o Lécio aqui, ó. Clécio. Clécio. Clécio das motos. Valeu, Clécio. Valeu. Obrigado, nego velho. Quer deixar teu contato? De Viçosa Parapiraca. De Viçosa. Quer deixar teu contato para alguém interessar procurar você? 981-38287. Esse é o contato do sucesso. Fale com o Lécio. Aqui é topado. Valeu, meu irmão. Obrigado. É isso aí, turma boa. Mota tem com força. Preço e qualidade que você encontra aqui na Feira das Motos em Arapiraca. Corre é topado, hein? Tá topado. Não tá não, meu irmão, Feira? É isso aí, ó. Bastante moto. Certo? Tem moto nova, moto usada. De todo jeito tem. Olha aqui, ó. Dedé Motos. Aqui é show. As bizinhas novas aqui, ó. Primeira, primeira. Joia, rapaz. Olha aí, ó. Ó, uma 94 aqui. Tampa de crush, como a gente diz. Olha. Olha, quem é arrumado aí. É ela, Viçosa. Quanto é essa motinha, irmão? Tá vendo? Olha aí, ó. O proprietário não tá por aqui, não. Mas a moto é arrumada, não? As bizinhas aqui também, ó. Só que não tá o dono aqui pra gente saber do preço. Olha aí, ó. Joia, joia. É isso aí, galera. Feira das Motos em Arapiraca, Viçosa. Olha aí, ó. 2017. Bizinha zero aqui, ó. Freia disco. Top de linha. Vendida por 11 mil. Aqui você vai tendo a noção dos preços das motos. Quer comprar moto, reparar a piraca. Tem moto com força. Olha aqui, ó. Popzinha aqui. É só essa pop? Quanto, irmão? 7,500. 7,500. Que ano é ela? 2018. Olha aí, ó. A popzinha 2018, emplacadinha. De geral. Não, Belém. Belém. Mas aí não importa a placa. Sendo de Alagoas, é pra transferir. É ligeiro, olha aí, ó. Primeira, primeira. Todo preço dela é quanto, irmão? 7,500. 7,500. Primeira, primeira. Olha aí, ó. Uma popzinha jóia. Olha aí, velho. Obrigado. Vamos divulgar aqui a feira das motos de Arapiraca. Moto tem com força. Essa vida é sua também, ó? Não. Mas visto preço dela? Não, não. Sabe não, né? Beleza. Olha aí, é moto usada, é moto nova, é moto zero, é consórcio. Tudo você encontra aqui, ó. Na feira das motos em Arapiraca. Olha aqui, ó. Titãzinha nova aqui, ó. Certo? Primeira topada. Olha aí, ó. Uma fã aqui, ó. 2018, hein? 2018. Qual o preço dela? 12,500. 12,500. 12,500. Primeira, primeira. É só vir aqui na feira e procurar Edvaldo, viu? Edvaldo Moto. Eu vou passar ali e filmar ali o contato dele. Você quer comprar uma moto boa, quer trocar a sua numa zero? Procura o Edvaldo. Olha aqui, ó. Mota tem com força. Olha aí, ó. Primeira, primeira. Vamos ali mostrar aqui, ó. As motos novas aqui de Edvaldo. Olha aqui, ó. Mais outra moto arrumada aqui, ó. 13,500, certo? Olha, Edvaldo. Essa vizinha é quanto? 16,500. 16,500. Que ano é ela? 2021. Olha aí, ó. Primeira, primeira. E aquela XRE pra vender também, não? Não, a minha filha. A sua filha. E essa brózinha, 160, quanto? 21,000. 21,000. 2,000, hein? 22, 22, 22. 21, 22. É isso aí, turma. Olha aqui, ó. O contato é aquele ali, ó. É só ligar. Ele troca, vende, financeia, certo? E tem aqui o meu amigo, o senhor Zé Félix. Tá bonzinho, senhor Zé? O senhor Zé aqui na feira também dando uma olhadinha no movimento. É, olha aí. Dá uma popzinha aqui também, ó. Toda equipada com rodão. Olha. 2017, quantos? Essa aqui? 8,000. Olha aí. Primeira, primeira. Olha aí, pessoal. Umas broizonas novas aqui, ó. Primeira, primeira. Certo? Você vem aqui na feira das motos. Aqui você encontra moto nova, usada, semi nova. Com preço e qualidade, emplacadinha, certo? Popzinha nova ali, ó. Olha aqui, ó. E o número do telefone dos proprietários tá ali, ó. E o pessoal aqui é testado e aprovado. Olha aqui, ó. Broizinha aqui arrumada. E vamos simbora. Olha aí, pessoal. A popzinha. Quanto é essa popzinha, nego, véi? 11,500. Que ano é ela? 2. 2022. Olha pra cá. E essa aqui, quanto? Essa fã. 17,500. Que ano é essa fã? 22. 22 também. Agora zeradinha, viu? É só procurar aqui o nosso amigo. Irã. Irã Motos. Qual o telefone, né? Qual o telefone aquele lá, né? Na parede, não? Não, não. É... 9816. 9816. 7086. 7096. 96. E a vizinha, quanto? 13,500. 13,500. 22 também. 22 também. Olha aqui, ó. Procura o nosso amigo aqui, ó. Acaba velho topado. Aqui tem preço. E se você não tiver o dinheiro todo, quiser passar um cartão, passa também, né não? Sim. Financia também. Trabalha com financiamento também? Não, não. Não, só no cartão, né? Cartão ou dinheiro? Pronto. Olha aí, galera. Vem pra cá. Vem na Feira das Motos de Arapiraca. Preço, qualidade. Aqui é o lugar. Negové, brigadão. Boa cena aí, viu? Tamo junto. E mais tarde, tá o vídeo da Feira do Gado, viu? Sim. Opa, do gado. É sim. É isso aí, turma boa. Feira das Motos de Arapiraca. Aqui, ó. Madeirinha Motos também, ó. Madeirinha Motos. Aqui, ó. Só moto nova. Beleza? Vamos embora. E aí, meu irmão? Tranquilidade. Joinha. E essa Titãzinha cobrando quanto? 12.000, 2017. 12.000, 2017. Muito bem. O telefone pro contato é aquele que tá ali na placa? Não. Ou é o teu? Diz aí. 999.000, 2012. 27.000, 2015. Pronto, aí. É só falar com? Tiago. Tiago. Tiago Motos. Acaba desenrolado aqui, viu? E você tem um diferencial com o Tiago aqui. Ele tá vendendo fiado. O prazo é você tirar o dinheiro do bolso ou fazer o Pix. O Pix verdadeiro. Porque Pix falso, nós não aceitamos, não. Não é não, Tiago? Valeu, nego. Tu é de onde, macho? Do Peleve. Peleve novo. Muito bem. Valeu, meu amigo. Obrigado. Bota torando. Quem tem preço, vende. Quem não tem, fica olhando. É isso aí, galera. Aqui o diferencial é esse. Aqui só compra quem tem dinheiro. Quem tá liso que nem eu, faz só olhar. Opa. A quanto, irmão? Essa motinha é sua? Um fã. Quanto? 10 e 200. Tinha nela? 10 e 200. Olha aí, pessoal. Uma moto 2016, bem conservada, de rodão. Tá emplacadinha? Ó. Tá vindo agora, a placa é pra você. Olha, a placa tá cheirando a novo. Foi paga agora, olha aí, ó. Certo? Vem pra cá, vem pra feira de Arapiraca e comprar a moto aqui na medida. Você é da que vem da Arapiraca? Muito bem. Joia, joia. E é isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Moto nova, moto arrumada, moto... Primeira que tem. E no preço, certo? Aqui é a feira de Arapiraca. Uma das maiores feiras de moto do estado de Alagoas. Essa feira aqui é show. Olha aqui, ó. Uma ICBzona arrumada aqui, ó. Aqui é o nosso amigo Alves, motos e carros, certo? Tem interesse em alguma moto aqui, ó. É só ligar pra esse contato aqui e conversar com eles, né? Aqui tem preço e qualidade. Vem pra feira das motos aqui de Arapiraca. Show de bola. Olha, turma boa. Uma scooter aqui da Suzuki, top de linha, nova, zerada, certo? Primeira. Olha a estrutura da máquina. Olha o diferencial, tá aqui, olha. Zeradinha, zeradinha. Do nosso amigo... Qual é o teu nome, irmão? Pedro. Nosso amigo Pedro. Olha aqui, ó. Vou filmar aqui o contato, certo? Do nosso amigo Pedro, aqui, ó. As especificações da moto, tá aqui, ó. Beleza? O valor e tudo. É só ligar pra esse número aqui, eu vou chamar no zap. E você vai falar com o amigo Pedro, não é isso, Pedro? Isso mesmo. Pra vender e trocar pro dinheiro. A moto tá impecável, tá zerada. Eu peguei zero. Certo. É. O que eu quero vender é porque onde eu tô morando, tem um juqueiro. Certo. E tá lombada e ela é baixa. Ela é baixa. E você vende pra estrada. Pra cidade, pra cidade, né? Pra lombada e estrada de terra. É muito baixa. Uma mais alta. Uma mais alta. E troca também, né, Pedro? Dependendo. É, depende, né? Depende da moto. Depende da moto. Olha aí, galera, olha. Suzuki, zeradinha, zeradinha. Pedro, muito obrigado. Boa venda. E vamos torcer que logo, logo venda, se Deus quiser. Carta 011, que eu morava em São Bernardo, São Paulo. Certo. Tô morando aqui em Junqueiro. Muito bem. 011. 98420-1600. Falar com o Pedro. Pedro, é. Muito bem. Pedro, brigadão. Boa venda. Beleza, beleza. É isso aí, turma. Boa. É a feira das motos aqui na cidade de Arapiraca. Olha aí, ó. E essa daqui, ó. 10 mil. Certo? 10 mil. Joinha. Tá vendo aqui, ó? 10 mil reais. Essa daqui é 12 mil. Certo? 12 mil. Também é uma moto muito nova, bem conservada. E essa aqui, 13.700. Que ano é ela, Pindó? 19. 19, hein? 13.700. 20%. Joia, joia. E aí, meu irmão. Tá bom? Joia. E é isso aí, galera. A feira é assim, ó. É bastante moto. E os preços é como vocês perceberam aí no vídeo. Tá, beleza? Forte abraço a todos os inscritos do canal Arte e a Vida na Roça. Curta, compartilha. Vamos comprar moto boa aqui em Arapiraca. Olha aqui, ó. Aqui é a galera. Entre em contato com qualquer um desses números aqui, ó. Pra tirar qualquer dúvida, saber do preço de qualquer moto, que aqui a turma tá pronta pra atender a todos vocês. E é isso aí, turma boa. Você que quer comprar moto, quer financiar a sua moto, até o seguro você já tem aqui. Olha aqui, ó. Nego Motos. Esse é o lugar. Olha o contrato com sucesso aqui, ó. Você vem aqui e fala com o nosso amigo Nego, certo? Aqui ele tem moto de todos os anos. Moto nova, semi nova. Tem pop, tem bis. Tem aquela bis azul linda ali, ó. Certo? Tem umas bróis novas aqui, ó. Aqui o preço é top de linha aqui, ó. Isso aqui é 21 mil. Certo? Aquela ali já foi vendida, já tá saindo daqui diretamente com o seguro, da garantia seguros, certo? Garantia seguros. Você já compra a sua moto aqui em Nego Motos e a moto já sai daqui segurada. Olha aí, dona Adriana. Alô, Edu. Tô aqui em Nego Motos, o seu tio. Fazendo aqui a divulgação. Aqui é show, hein? Vem pra cá, turma boa. E você tem sua moto usada. Quer trocar numa moto nova? Olha aqui, ó. Liga pra Nego Motos, certo? Que aqui tem o diferencial, certo? O diferencial tá aqui. E a garantia também tá aqui dando assistência. Você quer fazer seu seguro? Olha aqui, ó. Garantia Motos. Garantia proteção veicular. Sua moto, seu carro, o seguro é aqui. Beleza? Olha aí, ó. Que coisa linda aqui a bis, ó. Sua mercadoria top. Nova zerada. É isso aí, turma boa. Venha você também conferir. Nego Motos. Em Arapiraque, região. O preço é top.